Boa noite galera, alô povo de São Francisco do Piauí, já estou comentando aqui com a tia Socorro sobre o jogo de sábado, professor Flávio e meu amigo Rafael, somos flavenguistas e nesse momento, nove horas da noite no sábado, nós vamos estar muito alegres, muito triste, eita rapaz, que é a final da Libertadores, olha galerinha, hoje a noite é a Revolution François, como? Revolução Francesa, é um evento muito importante ocorrido para o mundo ocidental, haja vista que vai ser sepultado o absolutismo monárquico, que vai ascender ao poder na França, a burguesia, surge a ideia de cidadania, que a gente tem até hoje, surge a ideia de nação, porque antes a nação era o rei, agora a nação vai ser o conjunto dos cidadãos, no Piauíês, o povo, um importante evento ocorrido em La François, que vai mudar o cenário do mundo em âmbito político, estou colocando aí algumas imagens, já da França época da Revolution, aqui era o rei que vai ser derrubado, a rainha que vai ser derrubada também, aqui era um trabalhador de Paris, que queria ter direitos políticos e sociais, aqui mostra a situação da sociedade, como ela era dividida em três pedaços, essa imagem aqui é o palácio de Versalhes, onde ficava a corte, chique, né? Aqui está a guilhotina, o próprio rei vai ser guilhotinado, os trabalhadores vão se libertar das exploração, aqui é o símbolo da dinastia dos Bourbons, que governava a França, a bandeira tricolor francesa, o barrete frígio, são um dos elementos da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, é qualité, fraternité, São Francisco, alô você de São Francisco do Piauí, como essas três palavrinhas ainda são muito caras para muitas pessoas no mundo, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, como ainda são muito caras, e aí eu estou colocando essa imagem de uma mulher, porque uma mulher passa a ser um sinônimo de república, de liberdade, de luta por direitos, e essa imagem vai ser perpetuada depois, e ela está hoje na nossa nota de real, haja vista que lá tem a imagem da mulher sendo representada a república, perfeito? O que é que levou a essa tal de Revolução Francesa? Primeiro eu coloquei que uma das causas era o rei ser absolutista. É, o rei era controlador, autoritário, mas haviam pessoas que criticavam isso do rei, baseado nas ideias iluministas, de limitar o poder do rei. Como também do iluminismo vinha combater os privilégios dos ricos, dos poderosos, da nobreza e do clero. Notadamente, a burguesia era uma classe social que ascendia economicamente, mas ela não tinha espaço na política, e nem era reconhecida socialmente. Ela vai ser uma das críticas dessa estrutura social na França, e não vai aceitar novos impostos. A burguesia nunca gosta de impostos. Por outro lado, o povo, a massa, os camponeses, os servos, os trabalhadores, vivia torando misseco, olha. Falta de alimentos, carestia, inflação, crise econômica. Quem é que tora mais misseco? O povo. O povo. Então, aí está um cenário generalizado de fatores ou de motivações que vão levar à chamada Revolução Francesa. A França, antes da Revolução, um pouquinho, olha, um pouquinho, havia privilégio da nobreza e do clero, eles não pagavam imposto. Não, não. E estão lá na corte com o rei. A burguesia estava doidinha pelo poder, chega, estava salivando. doidinha para derrubar o rei. E a massa de camponeses vivendo na pobreza. Notadamente, o país vivia ali uma crise econômica por causa da queda da produção, porque o governo gastava mais do que arrecadava. Então, havia uma indignação, indigna... nação. Uma indignação generalizada com o rei. Um descontentamento generalizado com o rei. E era... e recentemente havia se tornado independente os Estados Unidos. Dando o exemplo que uma revolução era possível, questionando um governo autoritário. Então, esse cenário havia a propagação das ideias iluministas nos cafés, nos saluns, na França. Se propagando o questionar o absolutismo, os privilégios da nobreza e do clero. E, claro, a exploração do povo e o pagamento de impostos. Então, está aí a França um pouquinho antes de deflagrar a Revolução. A estrutura era mais ou menos essa que eu estou apresentando para você. Perfeito? Perfeito? Perfeito, galera de São Francisco do Piauí. Terra boa, viu? Vou passar aqui, vou passar aqui devagarinho. Aí é o rei. O rei era Luiz XVI. Tem o Corrigeminha, ó. Luiz XVI, ó. O rei é o Luiz XVI. E a mulher dele era Maria Antonieta. Essa mulher bonita aí, ó. Ah, papai! Maria Antonieta. Maria Antonieta. Olha, a França. A França. Além dos privilégios e das ambições políticas e do povo passando por peleja, o governo decidiu fazer sabe o quê? Ei, brother. O governo está gastando mais do que arrecadando. Eu quero fazer uma reforma e começar a cobrar impostos dos ricos que não pagam. A nobreza e o clero. Ixi, Maria. Esse negócio não vai dar certo. Mas não dava para você cobrar mais impostos dos outros. Tem aqui agora cobrar impostos dos que não pagavam, daqueles que eram isentos. Eles vão se revoltar contra o rei. Vão se indignar contra o rei. E vão botar o rei na parede. Ih, rapaz. E a burguesia só olhando lá longe. Dizendo nós vamos derrubar o rei e eu vou chegar ao poder. Vocês vão ver. Então, esse era o cenário da França antes de deflagrar a chamada Revolução. Então, está aqui o rei tentando cobrar impostos do clero e da nobreza. Está aqui os membros da igreja e dos nobres. Eles estão levando o saco cheio de real de dindim. E o ministro do rei está dizendo Ei, brother. Cadê? Cadê? Os cofres estão vazios. Aí o ministro está dizendo É um déficit. É um déficit. Esses doidinhos aí estão fugindo sem querer pagar imposto. Eita, rapaz. Nesse cenário o rei vivia aí nesse lindo mega palácio. Aí tinha morava às vezes com reis seis mil nobres. Canapés, comida gostosa. Uhul! Respeite palácio de Versalhes. E aí sabe o que é que era o terceiro estado, galerinha? O primeiro estado é a nobreza. O primeiro estado é o clero. Nobreza. Conta para a mãe dele, Kiko. O primeiro estado é o clero. O segundo é a nobreza. E o terceiro estado é o resto. É o resto. O que é que ele era? Tudo. O que é que ele era até agora? Nada. O que é que ele quer? Ser alguma coisa. tornar-se alguma coisa. Então, está aí o cenário de uma França que você tinha com muita gente indignada com o rei. O que eu quero que você veja é que havia muita, mas muita gente indignada com o rei. Perfeitinho? Vamos começar. O rei vai convocar uma reunião de representantes do país. São representantes do primeiro estado, os membros da igreja, do segundo estado, da nobreza, e lembrar que nem o primeiro e nem o segundo estado pagavam imposto. E o terceiro estado, que era o restante, todinho do povo. Na verdade, era 97% da população da França. E foi, foi. Qual era a ideia? para ver se o primeiro estado e o segundo pagavam impostos. Para ver se o primeiro estado e o segundo, ou seja, aqueles que eram livres, isentos e gozavam de privilégios, iam pagar imposto. Só que quando o rei reuniu a galerinha lá no Palácio de Versalhes, tradicionalmente, uma votação que tinha era a votação por estado. Ora, o terceiro estado disse, não, nós queremos uma votação por cabeça. Como nós temos mais deputados do que vocês, nós não aceitamos. Porque se vocês forem votar por estado, fica um voto do primeiro estado, um voto do segundo estado, que vai dizer que não quer pagar imposto. E fica dois a um. Nós queremos a votação por cabeça, por indivíduo. Ixi, Maria! Nem o rei aceitou e nem os privilegiados. Pois o terceiro estado disse, olha, pois eu estou declarando que nós estamos numa assembleia constituinte e só vamos sair daqui quando nós tivermos uma constituição. Olha, o rei só estava reunindo a galera para saber, para consultar se o primeiro estado e o segundo estado iam pagar imposto. como eles não quiseram, o terceiro estado disse, pois beleza, pois nós vamos fazer as leis para a França. Ixi, Maria! Nós vamos à assembleia constituinte, a França vai ter uma constituição. Rapaz! Aí o povo em Paris, quando soube disso tudo, invradiu a prisão. A prisão era um símbolo, era um símbolo dos críticos do rei e eram colocados lá. a Bastilha. Eita, meu amigo, só que a Bastilha estava cheia de arma e os cidadãos estão se armando. Ih, e muitos deles invadiam os castelos, se vingados nobres que exploravam eles. Muitos nobres fugiram no grande medo. Está com medinho? Vem aqui! Eita, fatality! O povo está se armando contra os poderosos. Era? Era. porque notadamente só quem tinha direito de portar armas era a nobreza. Mas depois que invadiram a Bastilha, que pegaram o arsenal de armas, de munições, eita, meu parente, aí os deputados estão elaborando uma constituição em que o rei vai ter os poderes limitados, não é ilimitados, é limitados. O rei vai deixar de ser absolutista. O rei vai deixar de ser absolutista. Ó céu! Ó vida! Ó azar! E, evidentemente, em uma constituição feita pelo terceiro estado, os privilégios vão por terra, olha, nós não aceitamos, a nobreza e o clero vão ter que pagar imposto. a nobreza e o clero vão ser cidadãos iguais aos outros. A nobreza e o clero serão todos iguais perante a lei. Meu Deus do céu! Saiu de controle! Saiu de controle! Rapaz! Aí o rei tentou fugir da França, porque a mulher dele era austríaca, tentou fugir da França para ver se conseguir lá na Áustria uns amigos, um soldado para voltar para a França e acabar com esse negócio que estava se sucedendo. Mas, na fronteira, ele foi identificado e preso. E vai ser agora associado a um traidor. Eita, rapaz! Então, o rei vai deixar de ser rei. Vai ser colocado numa prisão. E, se o rei não é mais rei, a França não é mais uma monarquia. E, se o rei não é mais rei, a França deixa de ser absolutista. rapaz! Olha o que a sucedeu. Boa noite, Naira, Natividade. Boa noite, Naira. Olha o que está se a sucedendo. Vamos botar assim, em menos de um ano de acontecimentos. Ah, tá meu parente. É claro que nem o rei imaginava que isso fosse a suceder, o Luís XVI. Nem a nobreza e nem o clero. Eu acho que, se a nobreza e o clero pensasse que isso tudo fosse entrar nesse rumo, eles tenham aceitado aquela proposta do rei lá atrás de eles pagarem imposto. Ah, papai, mas não aceitaram. Eita, rapaz. Meu rei, deixa um real aí na tela, por favor. Pera por favor, italiano. Tchau. Ok, ok. Alô, senhora Naira Natividade. Qual é a escola, senhora Naira? Qual é a cidade, senhora Naira Natividade? Senhorita Natividade. Olha aí, olha, quando o rei reuniu os três estados, tá lá o rei, lá em riba, o clero de um lado, a nobreza do outro e o terceiro estado aqui, que era a maioria. Ih, rá! Aí o terceiro estado se retirou dessa sala, a zona grande e foi para uma outra sala e disse, não, aqui nós estamos em uma assembleia nacional e vamos elaborar a constituição da França. Rapaz, pense na peleja que foi. Olha a famosa tomada da Bastilha. A importância dela, galerinha, não é libertar os presos políticos, aqueles que eram perseguidos pelo rei. eram as armas, a simbologia, eram as armas. O povo de Paris está se armando. Olha o rei tentando fugir. Ih, rapaz, ele foi identificado em Vohannes. Tá aí o rei e a rainha. Ô derrota, ó céu, ó vida. E a galerinha tá bem dizendo, é o rei, vamos botar ele pra trás, vamos botar ele pra voltar. Ele tava tentando sair da França pra conseguir uns aliados lá fora e voltar. Eita, rapaz. A segunda fase que eu boto assim, é uma fase de ebulição. A temperatura aumentou. Alumentou. Até porque o rei preso, meio que agora nós vamos dividir o parlamento em duas partes principais, ó. À esquerda ficavam os jacobinos do convento de São Jacobes, onde eles se reuniam. Vão ser os representantes do povo e dos pobres. Até hoje, a esquerda é aquele grupo político que defende uma transformação maior, maior na sociedade. E geralmente tem um discurso mais próximo aos interesses dos pobres e dos explorados. E os girondinos, que eles vinham da província da Gironda. Os girondinos vão ser a elite, a direita. Eles representam os ricos. Eles não querem transformações, nem querem radicalizar. Nem querem radicalizar, viu? Eita, pai. A tomada da Bastilha, Naira. Bastilha era uma prisão que havia no centro de Paris, onde os presos, onde geralmente o rei mandava prender os seus inimigos. E tomar o prédio da Bastilha não era só libertar os presos políticos inimigos do rei, mas ter acesso às armas. Ih, rapaz! Aí, olha, durante as reuniões se decidiu que o rei era traidor, que era contra o povo francês e decidiu que o rei seria guilhotinado. Eita, pila! O rei e depois a rainha. O rei e depois a rainha, galerinha. Mas quem assumiu o comando da França, lembra que a França não é mais uma monarquia, é uma respública. Não é mais governada por um rei, é uma república. Até eu peguei a questão e lá não chamava república, chamava convenção. É a mesma coisa. A convenção sob o comando dos jacobinos. E o governante foi um advogado chamado Maximilien de Robespierre. Olha o que esse Robespierre fez. Aboliu a escravidão na França e nas colônias francesas, construiu hospitais públicos, escolas públicas para todos os cidadãos franceses, asilos, são medidas populares, são medidas positivas, mas além disso, ele disse assim, todos os cidadãos franceses vão ter direito ao voto. Ah, papai, todos os homens, perdão, todos os cidadãos franceses terão direito ao voto. As mulheres não eram consideradas cidadãs completas. são medidas muito positivas e muito populares. O problema vai ser agora. É, meu amigo, os cabas que criticavam o Robespierre eram perseguidos e mortos. Porque os caras que criticavam ele e o governo dele eram vistos como inimigos da revolução. eram vistos como se quisessem voltar à França antes da revolução. Eita, meu parente, sabe o que se sucedia com esses inimigos da revolução? Eram guilhotinados. E eram guilhotinados. Eu vou botar bem aqui, olha. Os inimigos da revolução eram mortos na guilhotina. foi um médico francês que inventou a guilhotina. Segundo ele, seria uma morte sem dor. Descia a lâmina rápido, lá daquela estrutura de madeira e rapidamente separava a cabeça do corpo. Ui! Alve Maria! Aí eu coloquei assim, mas esse cenário do governo do Robespierre, que é uma espécie de ditadura, olha. É uma espécie de governo autoritário, ditatorial. A França vivia uma crise econômica. A França não tinha produção industrial como a Inglaterra tinha, não tinha produção agríaca à altura, o preço do pão foi lá para cima, uma inflação braba, ele era autoritário, haja vista que não se pode criticar o governante que ele mandava decepar a cabeça, então, começava uma crescente impopularidade. É, olha, até os próprios amigos do Robespierre, quando iam dizer, ei, brother, tem gente demais morrendo na França, cara, não pode nem criticar o teu governo que tu manda executar, não pode ser desse jeito, oxe, meu amigo, não tinha nem como, não tinha nem como, ele mandava executar o caba na hora, os próprios amigos que criticavam o autoritarismo do Robespierre, Danton, foi executado na hora, até que ele vai cair, olha, com essa impopularidade, depois de um ano de governo, de 93 a 94, ele vai cair, de boa, deixa eu botar aqui o governo do Robespierre, foi 1780 e 93, 1794, um ano, um ano certinho, e o Robespierre caiu, e quem vai assumir ao poder, são os ricos, os ricos são os girondinos, os jacobinos acabaram de perder o comando de Lafrançois, a alta burguesia assume o comando da França, meu rei, deixa um real aí na tela, por favor, por favor, italiano, e quem vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto